Embola, bola, embora, sem rebolar Embola, bola, embora, sem rebolar Passou nessa vida como passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal, mas À mercê de um passo a lente Eu me deito esperando Sorrindo, xingando O que jamais desceu Me considero são Dança que marcou Eu